Deus não me escolheu pela minha aparência Nem muito menos pela minha condição Deus não olhou pra mim porque eu podia Pois a capacidade está em suas mãos Deus não me escolheu pela minha estatura Deus não me escolheu pela minha posição Ele apenas olhou pra mim E viu um humilde coração Que adora a alma Que adora o coração Que ao mundo proclama As boas novas de salvação Que adora a alma Que adora com o coração Que ao mundo proclama Deixa Deus te usar Com poder e o som Que adora com o coração Que adora com o coração Que ao mundo proclama As boas novas de salvação Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar pra essa geração Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar pra essa geração Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar com poder e o chão Deixa Deus te usar com poder e o chão